Olá pessoal, estou aqui preparando um soro caseiro Olha, pus 100 litros de água e 2 litros de leite Pus também 1 quilo de farinha de trigo Pus 2 colheres de bicarbonato Ah, tinha um fubá de arroz e um fubá de milho aqui também Aí eu coloquei junto também Para dar uma engrossadinha E o bicarbonato exatamente é para Para não deixar ficar assim por cima Vai misturar tudo O bicarbonato vai dar uma misturada Fazer essa nata e baixar Aqui, do jeito que ele ficou Olha que maravilha Olha que maravilha de soro Pus um pouco lá para os porcos E pus 1 quilo de sal também 1 quilo de sal Pensa do tanto que eles gostaram Brigaram lá, rapidinho secaram o curso Muita gente fala Não funciona Eu vi um senhor lá que ele é veterinário E ele, não, isso aí é só uma água suja Pode ser uma água suja, não resta dúvida Mas que é gostoso para os porcos É, eles gostam né Eles adoram E aí o que eu quero fazer Eu quero dar uma misturadinha na ração que eu fiz ontem né A ração de... Pus leitões Que eu quero desmamar eles Hoje ele está com 25 dias Mas está gordinho Está uma maravilha Mas aí ontem eu pus 75 de quilhera de milho 25 de farela de soja Pus também 2 quilos de núcleo E pus 2 quilos de açúcar Eu queria pôr um pouco de sal também Depois eu esqueci Mas vai ficar muito bom Depois eu quero mostrar aqui Eu quero gravar os leitões hoje Quero ver daqui 10, 15 dias Vamos ver como é que eles já estão E esse soro aqui eu quero só dar uma Uma olhada na ração Para que dá mais sabor ainda né E treinar vai ficar bom demais Daqui a pouquinho eu vou lá gravar Terceva o rebuildamente É um Mr. Pästas É uma olhada em um Zoo É o